E um homem de 27 anos morreu carbonizado no acidente ontem à noite na estrada de acesso ao Balneário de Pauliceia. Eu tenho algumas imagens, pode encher a tela, Fabão. Olha só que imagem impressionante. Segundo a polícia militar, o homem perdeu o controle da direção do carro e bateu em uma árvore no acostamento. Após a batida, o veículo começou a pegar fogo, como a gente está vendo. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, os próprios pessoas que estavam passando por ali, os próprios moradores, tentaram apagar o fogo, mas infelizmente não conseguiram evitar essa grande tragédia. A vítima era morador de Pauliceia e trabalhava num posto de combustível.